E aí, Miriam, ficando aqui com a gente, a Miriam permanecendo aqui com a gente. Pelo visto vai ter lançamento de filme essa semana, né? Divertidamente 2 chega amanhã nas telonas de todo o Brasil. Confere? Confere. Eu assisti semana passada e vou dizer que ele entrega tudo que os fãs de Divertidamente 1 gostaram. Ele tem... Agora a gente está vendo a personagem no momento que ela está na puberdade, então as emoções ficam um pouco mais complexas e tem novas emoções que acabam entrando aí na dinâmica da vida dela e também trabalham algumas coisas um pouquinho mais complexas da mente, que é a questão de valores, de crenças. E é muito interessante ver como é que eles trabalharam essas questões da psicologia, que estão extremamente complexas, num filme de animação que tanto crianças quanto adultos conseguem aproveitar. E o que todo mundo está obcecado é com a emoção ansiedade que toma o controle da vida da pré-adolescente e realmente é como muitos adultos e muitos adolescentes acabam se identificando que é aquele momento que a gente se dá conta e que tem que pensar no futuro. E aí gera essa ansiedade. A ansiedade realmente até ficar controlada, as outras emoções vão ter que batalhar muito para conseguir chegar nesse equilíbrio. Miriam, minha querida, não vou resistir aqui e fazer uma delação rápida aqui. Jess está bufando com o fato que você sempre tem acesso prévio a todos os conteúdos e que você aí está sempre aí na dianteira. Algo a declarar? Olha, faz parte do meu trabalho. Eu tenho que assistir. Eu vou dizer assim, tem coisas muito boas que eu vejo antes e tem coisas terríveis que eu vejo antes e eu venho e já aviso, não assistam. Então tem o bom e tem o ruim. Não pensem em só flores. Beijo, minha querida. Obrigado pela presença. Sempre botando o sarrafo desse Morning Show lá em cima. Obrigado demais. A gente, claro...